Desde que foi criado, o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro já atendeu mais de 150 mil pessoas. Mais de 40 mil bebês nasceram aqui e mais de 100 mil cirurgias foram realizadas. São números grandiosos que revelam o compromisso de cuidar bem das pessoas desde o início. Quer ver? O Hospital e Maternidade Municipal foi criado para ampliar a oferta de leitos em Uberlândia, especialmente para pacientes internados nas UAS. Para desenvolver o projeto, a Prefeitura contratou um escritório de arquitetura especializado em unidades de saúde, com mais de 500 hospitais construídos. Isso garantiu um projeto ultramoderno, eficiente, sustentável e criado para as necessidades de Uberlândia. O hospital tem entradas com recepções independentes para evitar contaminação com a passagem de pacientes de uma área para outra, além de prevenir aglomerações e otimizar o atendimento. Conta ainda com um porão técnico de um metro e meio de altura em relação ao solo e outro no teto, permitindo que a manutenção seja feita sem a necessidade de acessar o interior do hospital, aumentando a segurança dos pacientes. A área industrial fica afastada dos quartos, evitando ruídos na área de internação. Aqui estão as áreas administrativas e de apoio à assistência médica, além de equipamentos fundamentais, como geradores de energia, gases medicinais e sistemas de climatização. Todas as macas e leitos são eletrônicas, encontradas nos melhores hospitais privados do país, assim como os equipamentos de imagem. As obras foram iniciadas em 2008 e o hospital foi inaugurado e recebeu os primeiros pacientes em janeiro de 2011. Poucos meses depois, entrou em funcionamento a maternidade e a UTI. Com a pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Uberlândia assumiu o antigo Hospital Santa Catarina, que se tornou um anexo do Hospital Municipal e permitiu o atendimento de milhares de pacientes, com criação de mais de 100 leitos, sendo 72 leitos só de UTI durante a pandemia. O Hospital Municipal continuou a evoluir, com novos serviços oferecidos, sobretudo de alta complexidade, como a realização de cirurgias oncológicas e a implantação do setor de hemodinâmica em 2020, o que permitiu a realização de cirurgias cardíacas pela Rede Municipal de Saúde, algo que poucas cidades oferecem no país. Em 2022, mais um grande investimento deu início à ampliação do Hospital e Maternidade Municipal, com a construção de um novo ambulatório, que funcionava em área externa e volta a integrar a estrutura hospitalar, com seis consultórios, recepção para 70 pessoas, salas de curativos e coletas de exames, cinco leitos de estabilização e nova área de ortopedia. E para melhorar o atendimento às gestantes que já têm a Uai Martins como referência, onde são realizadas em torno de 4 mil consultas e 1.100 exames de ultrassom para mulheres gestantes mensalmente, agora a Prefeitura vai além com a criação do pronto atendimento obstétrico, com funcionamento 24 horas por dia, 365 dias por ano, para atender mamães na hora que precisarem. Com área de ambulâncias, consultórios ginecológicos, 10 leitos de medicação e observação para gestantes, dois quartos de pré-parto, além de um banco de leite. Ampliação do Hospital e Maternidade Municipal. Mais uma conquista histórica para a nossa saúde na cidade que mais cresceu em Minas Gerais desde 2010 e recebe cada vez mais investimentos para cuidar bem das famílias de Uberlândia. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.